Sou vlogger moderno, garoto sensual, branquelo, quatro olho, sou fora do normal Sou vlogger branquelo, garoto sensual, sou vlogger moderno, teclado virtual Ah, eu tô escrevendo uma letra, escrevendo não, eu não tenho uma caneta Eu tô digitando aqui no computador, os meus vídeos não dinheiro, mas eu escuto som por amor Agora eu tô inventando um ritmo, eu não sei se isso é rap, mas meu mano, é legítimo Se quiser pode chamar de rap nerd, eu tenho o que elas querem, as mulheres se perdem Eu tô aqui com Marcela Dinei, eu não sou MC, eu sou sincero pra dizer Eu sou um vlogger com programa de TV, o meu nome é Paulo César, mas me chama de PC Sou vlogger moderno, garoto sensual, branquelo, quatro olho, sou fora do normal Sou vlogger branquelo, garoto sensual, sou vlogger moderno, teclado virtual Faço gravar um videoclipe, eu boto no Youtube e bum, vem um hit Se eu soltar um pum, dá um retweet, eu falo merda pra caralho, minha merda ficou chique Fiz uns vídeos e me fodi, agora eu sou subcelebridade na MTV Se você não gostou, foda-se, eu não tô nem aí, guarda a sua opinião pro dia que eu te pedi Fiz uns vídeos e me foda-se, eu não tô nem aí, guarda a sua opinião pro dia que eu te pedi